O arquivo da web Olá, bom dia a todos. Eu venho apresentar, venho falar acerca do arquivo da web e em particular detalhar um dos projetos da FCCN pelo qual eu sou responsável, que é o arquivo da web portuguesa. Eu, para ser sincero, nesta altura tenho uma imensa vontade de me dar o título da minha apresentação, depois de ter visto a apresentação do professor Quintanilha, para combatendo a idade da amnésia. E vou-vos pedir a vossa ajuda para a minha apresentação. Vou-vos pedir a todos vocês que alguma vez na vossa vida, enquanto navegavam na web, se depararam com uma página destas que levantem o braço. Alguém que não tenha se deparado com uma página destas? Não. Ok. Portanto, nós, quando nos deparamos com este tipo de erros, de erros internos de um servidor, de um erro 404, página não encontrada, nós estávamos calmamente a navegar na web, seguindo links, ou fomos redirecionados numa página de resultados de um motor de busca, ou tínhamos um favorito com uma página que tínhamos guardado, que era muito interessante para a nossa vida, e ao seguirmos esta ligação, deparámos com um erro. Ficámos frustrados porque a informação que nós queríamos não estava lá. Partico lá aqui uma mensagem engraçada, aqui do macaco que diz me for or for, you in the wrong place. O que acontece é que nós não estávamos no sítio errado. Simplesmente a informação já não estava lá. Vários estudos científicos comprovaram que daqui por um ano, 80% dos conteúdos disponíveis hoje terão sido alterados para algo diferente ou terão desaparecido completamente. Concluímos que a web é efêmer. Vou-vos dar alguns exemplos concretos. Xpon 98. Quem é que se lembra de Xpon 98? Ótimo. Tinha um endereço que está aqui em cima, não é muito visível, mas no caso de eu hoje querer ver o site oficial de Xpon 98, o que vou obter é isto. Xpon 98 foi há muito tempo, vamos ver uma situação mais recente. Quando o Luís Figo ganhou o prémio do melhor jogador do mundo, no site do InfoSport foi publicada uma notícia e se nós dois quisermos aceder a esta notícia, o site do InfoSport está em cima, mas a notícia acerca do Luís Figo ter ganho o prémio do melhor jogador do mundo já não está online. Está outra notícia, que é completamente diferente. Bom, mas isto são situações que aconteceram há muito tempo e a web evolui e as coisas evoluem, portanto é natural que passado alguns anos a informação desapareça. Então pronto, temos aqui a página de entrada do público, do jornal público, um jornal conceituado, com uma série de notícias, num dia e no dia seguinte. Portanto, de um dia para o outro, a informação mais uma vez desapareceu. Ao passo das publicações impressas, existem organizações como as bibliotecas, como a Biblioteca Nacional, como a Torre do Tombo, que têm o objetivo e a missão de guardar a informação para a preservação futura, para que o conhecimento disponível hoje esteja disponível para as gerações futuras. No caso da web, não existem ou não existiam estas organizações que tratassem de resolver ou tentassem resolver este problema de preservação. Portanto, faltam arquivos que guardam a informação publicada na web. Aqui eu destaco que grande parte da informação que nós usamos no nosso dia-a-dia está exclusivamente e exclusivamente publicada na web. Portanto, não há fontes alternativas para ir buscar esta informação. A partir do momento que ela desaparece da web, desapareceu para sempre. Bom, surge assim então o interesse pela criação de arquivos da web. O primeiro arquivo da web foi criado por iniciativa própria, por um senhor chamado Bruce Terkel, que criou o Internet Archive em 1996, portanto ainda numa fase muito inicial da web, e ele predispôs-se a fazer, levar a cabo uma missão muito simples, que era arquivar a web toda, do mundo todo, para sempre. Bom, e embora tenha conseguido guardar grande parte da informação, ele e a sua equipa, não conseguia guardar com a exaustividade necessária a web de todos os países. Então, entre 1996 e 2006, apareceram uma série de iniciativas nacionais de arquivos da web, a maior parte delas lideradas por bibliotecas nacionais, que foram das primeiras organizações a aperceberem-se deste problema. Em Portugal, em 2006, foi criado o primeiro protótipo de arquivo da web portuguesa, em ambiente académico, chamado Tomba, na Faculdade de Ciências, e em 2007, iniciou-se então na FCCN o projeto oficial de arquivo da web portuguesa. Em 2010, existem atualmente cerca de 40 iniciativas de arquivo da web espalhadas pelo mundo. Nós estamos a fazer um estudo de iniciativas de arquivo da web, portanto, nós vamos publicar este estudo em breve, se quiserem, depois poderão aceder a mais detalhes acerca da situação atual do arquivo da web. Bom, casos reais para a utilização de um arquivo da web. Estes são casos que eu tenho compilado ao longo de várias conversas com várias pessoas, portanto, não são situações que eu imagino que as pessoas vão, para as quais as pessoas vão utilizar um arquivo da web, são situações reais que as pessoas, em que as pessoas se serviam no arquivo da web para resolver problemas da sua vida. O caso típico do utilizador ter um favorito que ficou quebrado, portanto, vai ao arquivo da web para tentar recuperar a informação. Um jornalista que revisita uma notícia passada, temos programas, por exemplo, de televisão, como o Perdidos e Achados, em que vamos buscar informação do passado, ou uma notícia publicada no passado e comparamos com a situação atual que foi descrita naquela notícia. Um historiador que analisa documentos digitais, tal como analisaria documentos impressos, por exemplo, guardados na Torre do Tombo. Um web designer que faz portfólio, muitas vezes os web designers fazem bons trabalhos, trabalhos dos quais se orgulham, mas que depois os sites desaparecem e eles gostariam de mostrar o resultado do seu trabalho para portfólio, para currículo, e não têm a maneira de o fazer porque o site, por razões que são completamente externas, desapareceu. Um professor recupera uma apresentação, portanto, um professor fez uma apresentação para uma conferência ou para uma aula, mas entretanto houve uma reestruturação no site da faculdade e aquela apresentação desapareceu. Mais uma vez foi ao arquivo do web tentar recuperar esta apresentação. Um gestor documenta um projeto, muitas vezes nós, enquanto gestores de projetos de investigação ou comerciais, estamos tão empenhados em fazer um projeto que não nos preocupamos em guardar as primeiras versões do site ou os primeiros documentos e quando chega a altura de fechar o projeto e gerar toda a documentação e guardá-la para entregá-la por exemplo às entidades financiadoras, não é possível porque pusermos na web e entretanto desapareceu. Existem muitos outros e eu peço a todos que sintam vontade que os partilhem connosco porque é interessante para nós sabermos para que é que mais poderá servir um arquivo da web. Vou agora detalhar um pouco como é que se arquiva a web, como é que funciona um sistema de arquivo da web. Basicamente um sistema de arquivo da web tem uma arquitetura geral semelhante a um motor de busca como o Google. Portanto, existe um sistema que é o batedor ou crawler que o que faz é recolher automaticamente as páginas da web. Parte de um conjunto de endereços iniciais depois vai recolhendo as páginas descobre as ligações contidas em cada uma das páginas e descobre novos conteúdos e vai-se iterativamente percorrendo a web e guardando-a num repositório. Depois desta informação está guardada no repositório para que seja rapidamente acedida e indexada. E são criadas estruturas de índice que permitam que em poucos segundos consigamos encontrar rapidamente uma página que continha uma informação que nós gostaríamos de consultar. Mas nós queremos enquanto utilizadores que as páginas que apareçam nos resultados cimeiros da nossa lista de resultados sejam os mais relevantes. Assim sendo, existe um mecanismo de ordenação que escolhe as páginas mais importantes para uma determinada pesquisa e as apresenta ao utilizador. Bom, o que acontece é que, assumindo que já grande parte da informação está arquivada por estas 40 iniciativas de arquivo da web que existem espalhadas pelo mundo, existe um problema fundamental que está longe de ser resolvido que é garantir o acesso eficiente à informação arquivada ao longo do tempo. Portanto, a informação está guardada mas está guardada num arquivo morto e não serve muito. Nós temos que ter mecanismos para conseguir pesquisar e aceder a informação de uma forma rápida e eficiente. Por exemplo, esta imagem mostra a Wayback Machine. A Wayback Machine é um mecanismo de pesquisa sobre o Internet Archive. Portanto, o Internet Archive tem informação guardada desde 1996. E nós temos que saber, para encontrar uma informação que nós desejamos, o endereço exato da página onde a informação foi publicada. Eu pergunto, se nós quisermos saber hoje quais são os meios de transporte que estão em greve, qual é o URL exato da página que tem esta informação? Nós não sabemos. Nós vamos pesquisar. então agora, se nós pensarmos na mesma pergunta e pusermos o fator tempo e perguntarmos a nós próprios qual era o endereço exato da página que tinha informação acerca da greve que aconteceu em 1997. Isto é completamente inusável. Não é completamente, mas é muito difícil para manter a informação acessível de maneira a que seja útil para a grande maioria dos casos de uso. portanto, o que os utilizadores querem é googlar o passado. Portanto, eles exigem que a informação do passado esteja tão acessível como a informação do presente para que possa ser útil. Bom, para fazer frente a este problema, uma vez que pesquisar o passado é muito diferente tecnologicamente de pesquisar o presente, levante uma série de novos desafios, a maior parte deles originados pela introdução do fator temporal que não existe na web atual, uma vez que na web atual só existe o fator presente, o fator tempo é o presente na web arquivada, nós temos toda a informação guardada ao longo do tempo, foi criado um projeto que é o Archive Access. O Archive Access é um projeto liderado pelo Internet Archive em que se reuniram ferramentas que foram desenvolvidas ao longo do tempo por diversas iniciativas de arquivo da web e se juntaram neste projeto de código aberto em que qualquer pessoa pode fazer de ao modo utilizar estas ferramentas. a melhor ferramenta ou a mais usada deste projeto é o Eritrix que é justamente um sistema de pesquisa de pesquisa, não, perdão, de recolha automática de conteúdos da web. Existe também uma ferramenta para fazer a pesquisa textual que é baseada no NUTCH. O NUTCH é um projeto de código aberto da APAS que é basicamente um motor de busca sobre a web atual e o NUTCH-X é uma adaptação deste motor de busca para suportar pesquisa sobre o passado. Portanto, o X é Web Archive Extensions. E esta imagem aqui apresenta um screenshot do que é que nós podemos obter usando o NUTCH-X tal e qual como ele vem. E o NUTCH-X apresenta uma série de problemas. Primeiro, para a criação de um serviço útil à comunidade, neste caso, portuguesa. Primeiro, não tem suporte multilíngua. Ou seja, a interface é só em inglês. Segundo, a interface é pouco cuidada e difícil de utilizar. Para vocês terem ideia, esta pesquisa está aqui, é eleições, é uma pesquisa pela palavra eleições entre 2004 e 2009. Portanto, o utilizador comum teria que escrever eleições e depois pôr este comboio aqui para conseguir fazer a pesquisa. Não é muito amigável em relação à facilidade da utilização. Depois, as respostas são extremamente lentas. Para ter ideia, uma recolha da web portuguesa tem cerca de 40 milhões de endereços, uma apenas, e nós fizemos um teste e a média de resposta das pesquisas era cerca de 20 segundos. Era cerca de 20 segundos. Para ter uma ideia, a maior parte dos utilizadores abandonam o site se não obtiver uma resposta em menos de 5 segundos. e isto é um facto, abandonam, e nós também abandonamos o site, assumimos que não está a funcionar ou que tem um problema qualquer e vamos tentar resolver o nosso problema em outro sítio. Depois, a relevância dos resultados era muito baixa, portanto, a maneira como eles eram ordenados não era eficiente para ter aqui uma ideia, a pesquisa é por eleições e os primeiros resultados não eram satisfatórios. No âmbito do projeto de arquivo da web portuguesa, nós pegámos nestas ferramentas de código aberto, um archive access, e começámos a trabalhar nelas para criar um serviço que fosse útil para a nossa comunidade. Primeiro, melhorámos a interface de pesquisa, criámos uma interface que é bilingue, portanto, suporta português e inglês. Trabalhámos muito e iterativamente ao nível da usabilidade da interface, portanto, desenvolvemos uma primeira versão que nós estávamos convencidíssimos que era a melhor interface do mundo e depois submetemos-a a testes de usabilidade e tivemos resultados miseráveis porque os utilizadores não conseguiam usar a interface. Já agora, já alguém desenhou uma interface de utilização? Ok, algumas pessoas. Já alguém aqui desenvolveu uma interface de utilização muito difícil de usar? e se calhar se fizerem as interfaces a teste vão ter surpresas tal como nós tivemos. Bem, mas nós descobrimos os problemas, tentámos resolvê-los e numa segunda volta já conseguimos obter um nível geral de satisfação de 70%. Uma funcionalidade adicional que nós descobrimos que não tínhamos e que era fundamental para que os utilizadores ficassem mais satisfeitos foi um mecanismo de sugestão de pesquisas. as pessoas estão tão habituadas a escrever qualquer coisa mais ou menos no Google e o Google sugerir a pesquisa correta ou seja, por exemplo, com a correção de um erro de ortografia que as pessoas escreviam as palavras com erro de ortografia não encontravam os resultados e diziam a percepção que tinham é que o sistema não funcionava e portanto como nós não conseguimos convencer as pessoas a escrever corretamente ou não podemos estar ao lado de centenas ou milhares de pessoas a dizer escreva isto corretamente o que nós tínhamos que fazer foi criar um sistema de sugestão de pesquisas e isto aumentou enormemente a satisfação dos utilizadores com o nosso sistema. Em curso temos a melhoria do grafismo do arquivo da web portuguesa que embora ele seja usável não é o mais apelativo neste momento. Criámos uma interface de pesquisa avançada portanto em vez de nós termos que pôr comandos estranhos na caixa de pesquisa para conseguirmos por exemplo dizer que queremos apenas pesquisar documentos do tipo PDF nós criámos uma interface de pesquisa que era mais amigável dos utilizadores para que eles ao não conseguirem encontrar a informação que desejavam na interface de pesquisa simples conseguissem recorrer a pesquisa avançada para satisfazer as suas necessidades. Nós sabemos que cerca de 5% dos utilizadores apenas 5% dos utilizadores utilizam a pesquisa avançada ou melhor 5% das pesquisas são feitas na pesquisa avançada mas é importante que neste 5% dos utilizadores consigam resolver o seu problema porque isso aumenta a sua percepção de satisfação geral do sistema. Relevâncias dos resultados aqui foi onde nós investimos grande parte do nosso tempo portanto nós reestruturámos toda a estrutura de índice do motor de busca portanto do NETS e passámos a considerar características das páginas que não eram consideradas inicialmente. Por exemplo nós temos duas páginas que têm no seu texto FCCN quando o utilizador pesquisa por FCCN no motor de busca o motor de busca tem que escolher quais são as que aparecem primeiro uma das heurísticas que se usa é as páginas que recebem mais ligações são à partida mais importantes e este é um exemplo de uma característica das páginas que não estava contemplada nas estruturas de índice e como tal não podia ser considerada na ordenação dos resultados. depois de adicionarmos essas novas características à estrutura de índice criámos e continuamos a melhorar algoritmos de ordenação para apresentar cada vez resultados melhor aos utilizadores do nosso sistema. Um problema que nos surgiu quando começámos o projeto em 2007 foi nós vamos começar a arquivar a web em 2007 mas quando lançámos o serviço vamos mostrar páginas que têm um ou dois anos de idade portanto isto não causa assim grande impacto as pessoas dizem algumas destas páginas ainda estão online qual é o interesse eu estou a ver coisas que aconteceram há um ano atrás então até no âmbito de uma palestra como esta surgiu a ideia por parte de um utilizador de uma pessoa que estava também a assistir a audiência mas porquê vocês não vão buscar informação ao Internet Archive eu pensei se calhar é capaz de ser boa ideia então entrámos em contato com o Internet Archive e obtivemos os conteúdos que eles tinham entre 1996 e 2005 que foram recolhidos do .pt portanto a informação que já está disponível online nós integramos no nosso arquivo e agora ela pode ser pesquisável de uma maneira portanto pesquisa textual e pesquisa avançada portanto de uma maneira muito mais completa do que era originalmente no Internet Archive paralelamente entrámos em contato com várias entidades como por exemplo a Biblioteca Nacional e obtivemos também conteúdos arquivados que eles tinham nos seus repositórios por exemplo a Biblioteca Nacional tem um conjunto de conteúdos que até já estavam meio abandonados lá nos servidores que já estavam quase quase em ciclo de vida e deram-nos os conteúdos acerca das eleições que correram próximo de 2005 o projeto de investigação temos um motor de busca alternativo que da Faculdade de Ciências também tinha conteúdos recolhidos entre 2002 e 2005 também os integramos e o Reteiro de Internet que é um dos nossos ex-libris foi um livro foi publicado em 1996 que tinha como anexo um CD-ROM que continha a web portuguesa lá dentro nós pensamos isto é impressionante isto é impossível guardar em 96 não foi assim há tanto tempo como é que a web portuguesa estava lá dentro mas na realidade a web portuguesa em 96 era bastante pequena embora não esteja lá exaustivamente guardada a maior parte das organizações que tinham site estão guardadas neste CD e hoje nós podemos pesquisá-las e acedê-las através do arquivo da web portuguesa um ponto a reter é que um arquivo é principalmente diferente de um motor de busca porque está sempre a crescer e a crescer muito para dar uma ideia este gráfico mostra a evolução dos conteúdos arquivados em 2010 nós começámos em 2010 com cerca de 600 milhões de conteúdos arquivados por conteúdo eu quero dizer uma imagem conta como um conteúdo uma página HTML conta como um conteúdo e no fim do ano já tínhamos perto de mil milhões de conteúdos arquivados portanto tivemos aqui um crescimento constante e esta informação tem que se manter acessível e pesquisável para os utilizadores esta informação é oriunda de recolhas gerais portanto nós cerca de 3 meses fazemos recolhas gerais da web portuguesa recolhas diárias de um conjunto de cerca de 300 publicações selecionadas e integrada de fontes externas como por exemplo o Internet Archive ou a Biblioteca Nacional quem é que conhece este filme? excelente ainda bem eu mostrei este slide daqui a uns tempos no âmbito de uma cadeia de mestrado de Bolonha e os alunos ficaram a olhar para mim e tipo isto não tem interesse nenhum que és no carro bem vamos fazer uma viagem ao passado começando no presente site atual da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 2011 em 2008 como é que era? era assim não muito diferente 2006 2003 2002 2000 1999 1997 portanto este tipo de viagens ao passado já é possível fazer atualmente com o arquivo da web portuguesa destaco que estas ligações estão ativas ou seja quando vocês encontram quando nós encontramos esta página podemos tentar seguir as ligações e navegar no passado claro que não há estais objetivamente guardados há sempre falhas mas já conseguimos navegar no passado conseguimos isto é o mais próximo possível de uma máquina do tempo agora uma parte muito importante da minha apresentação na qual vocês vão colaborar espero eu como é que vocês podem colaborar para o sucesso do arquivo da web portuguesa ponto 1 nós não conhecemos todos os sites da web portuguesa uns estão em .pt outros não estão em .pt e portanto todos nós podemos sugerir sites interessantes para arquivo podem seguir este link curto arquivo.pt barra sugerir para fazer-me sugestão de site respeitar boas práticas de publicação na web este é um ponto muito importante e que tem-nos causado grandes problemas muitos de nós hoje em dia é muito fácil criar sites pessoas sem grandes conhecimentos técnicos criam sites e existe um mecanismo chamado robots exclusion protocol que permite que o dono de um site diga eu não quero que o meu site ou parte do meu site seja recolhido de forma automática mas isto causa por exemplo no caso dos motores de busca eles recolhem de forma automática conteúdos principalmente textuais porque são aqueles que são precisos são necessários para indexar então o que é que certas pessoas que criam um sistema de gestão de conteúdos fizeram bom se os motores de busca só precisam dos conteúdos textuais e nós queremos ajudar as pessoas que usam o nosso software e não percebem até a grande coisa disto vamos pôr por omissão ou por pré-definição o robots exclusion protocol a desautorizar a recolha automática de imagens de css de javascript de uma série de conteúdos que são necessários para guardar a imagem e permitir preservá-la e reproduzi-la ao longo do tempo e portanto muitos de nós temos sites online que com critérios com clausos de restrição que parece que está tudo bem tudo bem não há problema nenhum a página aparece nos browsers a página aparece nos botores busca por isso está tudo ok mas ao proibirmos que seja feita a recolha automática por exemplo de imagens o que vai acontecer é que nós não vamos conseguir arquivar as imagens porque nós respeitamos este mecanismo porque é um direito do autor dizer que não quer que o seu site seja arquivado por outro lado também pode dizer eu não quero que o meu site seja visitado de forma automática pela generalidade dos mecanismos que existem na web mas quero que o arquivo da web portuguesa possam arquivar para preservação o meu site tem mais detalhes acerca desta questão em arquivo.pt barra recomendações outra questão portanto existe uma série de recomendações bastante abrangentes neste link disponíveis através deste link mas outra recomendação fundamental outro exemplo que eu queria deixar aqui é não esconder ligações ou seja nós fazemos a recolha automática partindo de uma página seguindo ligações e depois indescobrindo as outras páginas de um site e para este efeito é quase impossível nós encontrarmos páginas ligadas em que foi usado por exemplo flash ou javascript para publicar os links portanto se vocês querem que o vosso site seja indexado corretamente pelos motores busca e seja arquivado devidamente utilizem html para a publicação de links e criam um endereço por cada conteúdo finalmente e mais importante do que tudo divulgando o projeto a divulgação do projeto tem implicações no seu desenvolvimento nós atualmente precisamos de ir melhorando o nosso sistema de pesquisa e o nosso algoritmo de ordenação e o que é que nós fazemos nós monitorizamos ou tiramos estatísticas dos cliques que os utilizadores fazem nós não sabemos o que é que cada um de vocês clicou mas nós sabemos que por exemplo 80% das pessoas clicaram no primeiro resultado portanto isto é uma boa métrica que estamos a dar bons resultados infelizmente não chegámos aos 80% ainda portanto o que eu vos peço é que utilizem o sistema não se preocupem muito com o que é que vão fazer tentem resolver os vossos problemas e divulguem-no das vossas instituições para que outras pessoas usem também porque nós só assim a conseguimos melhorá-lo já agora também existem lá fora eu espero que esta apresentação seja interessante para todos vós mas existem lá fora também panfletos elaborados pelo nosso Cabinete de Comunicação e Imagem que eu convido a levarem para casa e a distribuírem nas vossas organizações pelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui portanto não levem só do arquivo da web levem outros também porque eles a nós para nós não dizem nada de novo nós temos um site em que temos uma série de informação acerca do arquivo do projeto arquivo da web sobre.arquivo.pt temos por exemplo propostas de projetos de investigação e desenvolvimento que dariam excelentes tese de mostrado nós temos as recomendações temos temos um link muito importante de críticas e comentários portanto é muito importante que vocês de hoje para amanhã quando tiverem alguma coisa a dizer seja negativo ou positivo que nos comuniquem que entrem em contato connosco e podem-se manter a par acerca das últimas novidades através deste link do arquivo.pt barra notícias portanto resumindo o que fizemos até hoje fazemos recolhas gerais da web portuguesa fizemos integração de conteúdos que estavam alojados em entidades externas e tornámos pesquisáveis tornámos-los pesquisáveis através de pesquisa textual e uma pesquisa avançada e fazemos recolhas frequentes de conjunto de publicações selecionadas o que é que nós gostaríamos de fazer no futuro fazer um serviço de pesquisa sobre notícias fazer um serviço estamos a trabalhar num serviço de pesquisa sobre imagens e dar um serviço de pesquisa eficiente sobre mil milhões de conteúdos para vocês terem ideia isto é muito próximo do volume de informação que motores buscam como o Google ou como Yahoo indexam portanto é um grande desafio para nós nós neste momento temos cerca de 150 milhões de conteúdos pesquisáveis é um grande desafio para nós que os nossos recursos conseguirem criar este serviço para a comunidade para terminar arquivar a web é importante é importante porque um dos principais fatores que nos extingue como raça dominante como espécie dominante neste planeta é a nossa capacidade de ganhar conhecimento guardá-lo e propagá-lo à geração do seguinte e hoje em dia nós usamos a web e a internet para fazer este processo se nós estamos a pôr todo o nosso conhecimento e cada vez mais na web e não aguardamos o que vai acontecer no futuro talvez seja uma idade da amnésia ou seja as pessoas não se vão lembrar do que é que aconteceu neste período o responsável por arquivo da web do Reino Unido disse uma frase que me deixou pensar que foi o início do século XX está muito melhor documentado do que o início do século XXI então como é que nós temos maiores níveis de educação temos mais acesso a tecnologias de informação as pessoas publicam muito mais do que antigamente e como é que a informação está menos documentado basicamente nós estamos a criar informação para mandar fora a informação arquivada tem que se manter acessível portanto não basta fazer arquivos mortos temos que guardar e manter acessível para que seja útil e todos podemos colaborar eu vou estar aqui hoje e amanhã portanto eu agradecia que entrassem em contato comigo perguntem-me sobre o arquivo ou é português obrigado pela atenção aplausos Obrigada.